A EcoTurbo, ó, essa garrafinha, a garrafa com a tecnologia MHR, com a ionização da água, eu já estou utilizando essa garrafa já há mais de seis meses. Pra mim, melhorou minha parte intestinal, a qualidade da água fica muito mais leve, ionizada, e consequentemente, você tendo todos esses fatores, você leva que você tenha uma vida mais saudável, com a água mais leve, que o grande problema dessas águas que a gente toma de garrafão natural são águas ácidas, e passando por esse processo, você se torna uma água com a água mais leve, quebrando, fazendo a parte de ionização da água. Então, consequentemente, isso traz uma qualidade de vida melhor, tanto pra você, como pra sua pele, seu intestino, e outras coisas mais. E, aproveitando, a mesma coisa, eu tenho aqui, ó, uma garrafinha também com tratamento de ionização, eu uso já também no meu azeite, tá? O meu azeite, consequentemente, a gente sente que você tirasse do azeite, e se tornando ele mais leve e suave. Então, consequentemente, você está sempre melhorando a sua qualidade, tanto de vida, como o que você está ingerindo pra você. Então, pra mim, eu aprovo, e recomendo que tanto a água, a garrafinha de água, e como as outras garrafas que você pode utilizar, usando a mesma tecnologia, você pode usar e está levando um grande benefício pra sua saúde, tá bom? Obrigado pela oportunidade, sou um consumidor ativo, né? E recomendo pra que as pessoas utilizem, tá bom? Um bom dia, obrigado!